Com o objetivo de impedir o acesso de carros pesados e caminhões, o trecho da Avenida Farquah recebeu há algum tempo blocos de concretos. Mas, com o passar do tempo, essas barreiras foram destruídas. O Ministério Público Federal expediu uma recomendação à Secretaria Municipal de Trânsito, Centran, para que as barreiras sejam recolocadas e sinalizadas, para limitar o trânsito na região. A medida tem por objetivo proteger um dos patrimônios históricos da cidade, o Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e o seu entorno, inclusive a Vila Ferroviária. Pela recomendação, a Centran deverá sinalizar o entorno da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, indicando rota alternativa para os carros pesados. O prazo para a conclusão da sinalização no local foi de 10 dias.